A posse do prefeito, vice e vereadores será realizada no primeiro dia de 2017 e já está sendo preparada pela Câmara Municipal de Vereadores. Plenário vazio, cadeiras desocupadas e sem as tradicionais placas de identificação dos vereadores. É o recesso legislativo e que termina no dia 1º de fevereiro. Na volta, será uma Câmara parcialmente modificada com 10 novatos, 7 reeleitos e 2 que retornam à casa. Mas antes, todos têm que tomar posse. A cerimônia está marcada para o dia 1º de janeiro, às 6 da tarde. A condução fica sob responsabilidade do vereador eleito mais velho. Indo para o quarto mandato, aos 74 anos, Gerson Araújo vai executar esse trabalho pela terceira vez. É um privilégio ser o mais velho e, consequentemente, ser sempre escolhido para dirigir. Então, como eu já tenho alguma experiência, para mim não vai ser tão difícil assim, né? Aqui dentro, a cerimônia será reservada apenas para os convidados. Quem quiser acompanhar vai poder, mas só do lado de fora, onde haverá telão, tenda e também cadeiras para o público. Ainda no dia 1º será realizada a eleição da mesa executiva. No mesmo dia, serão conhecidos os nomes do presidente, vice, primeiro, segundo e terceiro secretários. Com a mudança no regimento interno, as 12 comissões devem ser definidas antes da primeira sessão ordinária, preferencialmente logo após a posse. Apenas a eleição da comissão de ética fica para fevereiro. O prefeito eleito e vice devem ser empossados também no primeiro dia do mandato, junto com os vereadores, mas depois eles seguem para a prefeitura. A cerimônia de transmissão de cargo foi marcada para sete e meia da noite. Inicialmente, seria na área externa, em frente à entrada do prédio. No entanto, com a possibilidade de chuva, a decisão foi fazer no salão do segundo andar. A previsão é que não seja demorado. É uma cerimônia onde, basicamente, vai se assinar uma ata de transmissão de cargo entre o prefeito que deixa aqui a gestão, o Alexandre e o Marcelo Bellinati. E também o prefeito eleito vai oficiar o nome dos secretariados, assinando as portarias dos secretários aqui no momento da transmissão do cargo. Outra diferença por aqui é que a cerimônia será aberta ao público. A população está convidada para a posse, o espaço é amplo, e quem quiser comparecer, realmente vai ser uma posse bem bacana para a nova administração que chega e para nós que estamos aqui, estamos deixando aí o poder público. Mas vou desejar muita sorte para o povo londrinense. Porque nós passamos, a gente passa por uma época das mais críticas no cenário nacional quando o assunto diz respeito à política. Todo dia você vê uma notícia diferente de um esquema de corrupção aqui, de uma ladroagem aqui, e aí vai. Mas é todo o território nacional. Nesse último ano, nesses últimos anos, pelo menos nos últimos quatro anos, não tivemos muitos casos aqui na cidade de Londrina. A gente torce, torce muito para que de 2017 em diante, a próxima legislatura, não tenhamos casos de escândalos. Vamos torcer para que os novos vereadores possam exercer a função e possam trazer um pouco mais de tranquilidade e benefícios para o povo londrinense. E que, claro, o próximo prefeito também. Então, sorte para vocês que estão entrando agora no meio político, muita competência e sorte para o povo londrinense, porque está precisando. Está precisando de muita sorte e de muita gente competente tomando conta do nosso município. Então, que 2017 em diante seja um ano realmente para ser referência para os outros que passaram e que não fizeram muita coisa pelo nosso município, não. Vamos torcer para que 2017 seja um ano diferente para todos nós.